Vamos falar agora do livro, ou melhor, de uma saga que marcou gerações mundo afora, não só aqui no Brasil, mas todo mundo se ligou e sabe. Há exatos 20 anos, o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal chegavam às livrarias do Reino Unido. O resto é história, porque são outros tantos livros, outros tantos filmes, outros tantos personagens. Cara, são sete livros, oito filmes, lembrando que o último livro dividiram em dois filmes. E muito dinheiro na conta da J.K. Rowling. Gente, muito dinheiro na conta da J.K. Rowling, que diz, não é, Edgar? Sabe como é que ela escreveu, em que situação ela escreveu Harry Potter. É bom lembrar, é bom lembrar. Ela foi morar primeiro em Portugal, ela se casou, teve uma filha, ali ela começou a escrever a história, esse casamento não deu certo, desandou. Ela foi morar em Edimburgo e por lá chegou a viver com dinheiro de seguro social, estava desempregada, estava numa pior mesmo. E foi num café, ali sentadinha, que ela concluiu Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aliás, tem gente que até hoje vai pra lá e vai no The Elephant House, que era esse café que ela ia... Ah, virou o ponto de peregrinação, né? Pra escrever aí esse livro, que primeiro foi lançado com 500 só unidades, na primeira edição, Edgar. 500 só? É, super pouco. Esses livros hoje custam 100 mil dólares, se você comprar ele. 100 mil reais, eu acho, no mercado. Será que o Ulisses tem esse livro em casa? Não sei, mas ele deve estar que nem um maluco, porque Londres é o epicentro da história de Harry Potter. E eles colecionam tudo, eu tô guardando um Free Pass do Star Wars, o último, que eu tô com a intenção de que um dia vai valer muito isso. Gente, mas esse império de Harry Potter, a gente falou, são sete livros, oito filmes, parques temáticos, muitos produtos envolvidos. A J.K. Rowling é a escritora e está entre as celebridades que mais faturam no mundo, né? Tá na lista Forbes, entre a Beyoncé, entre caras do esporte. Construiu um verdadeiro império e não é que vai parar agora, porque já tem o spin-off, né? Animais Mágicos e Onde Habitam, que já teve filme lançado, ganhou até Oscar de melhor figurino. E assim vai, não vai parar, tem mais filmes por aí. A mulher é uma máquina, construiu um universo incrível, fantasioso e maravilhoso, que envolveu as crianças da época, os adultos, como eu, por exemplo, que já tinha 19 anos ali e fiquei interessada pelo sucesso que fez. E hoje as crianças continuam lendo, né? Agora, como o Ulisses está lá em Londres, ele está com muita vantagem aí para saber o que está acontecendo, como é que está a movimentação, nesse dia em que a gente comemora 20 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ulisses, vem, vem na magia falar aqui com a gente. Olha, Paulinha, eu já fui lá no Elephant House, já tomei café lá, olhando para o castelo de divulgo. Tem turista pra caramba, eu duvido que alguém seja capaz de escrever um livro lá hoje, porque o movimento é gigantesco. Mas é bem bonita a cena toda ali, você fala, pô, não é à toa que ela se inspirou aqui e tal, porque Edimburgo é uma cidade espetacular. Quem tiver a oportunidade de vir aqui para o Reino Unido, coloque Edimburgo na lista, porque é muito bonita. E a J.K. Rowling, que quando lançou esse livro, você estava falando sobre as primeiras cópias, no começo o primeiro livro só teve 500 cópias, e dessas 500, 300 foram distribuídas para bibliotecas. Então, a editora não tinha esperança nenhuma de fazer dinheiro com isso, né? E aí a gente pega e multiplica por um milhão o número de livros vendidos, né? Porque no total a saga inteira já vendeu quase 400, mais de 450 milhões de livros. Então, é muita grana, como você disse. E a J.K. Rowling, que quando lançou o livro, era chamada de Joanne Rowling. Aqui o pessoal chamava ela de Joana, que é o primeiro nome dela, ou Joana em inglês, vamos colocar assim. Ela é uma espécie de heroína, no mundo inteiro, é claro. Desculpa, porque os fãs de Harry Potter estão espalhados no mundo inteiro. Mas aqui, principalmente por esse lance que você falou, que ela era uma mãe solteira, né? Ou uma mãe que estava tendo que cuidar dos filhos sozinha. Depois desse divórcio, dessa separação. E vivendo de benefícios, o que aqui é um estigma fortíssimo. Você viver de benefícios na Inglaterra é algo que a sociedade te olha pra baixo, sabe? Te olha numa posição bem desconfortável em relação ao resto das pessoas por aqui. Então, por causa de tudo isso, uma mãe que estava ali na luta sozinha com os filhos e tal, com a criança, separada e vivendo de benefícios. E virar essa máquina de dinheiro com um livro, com uma saga espetacular, né? É algo que aqui tem uma posição muito forte pra ela. E o que o pessoal está debatendo muito é o impacto desse livro. Como ele ajudou até a fazer uma transformação na sociedade britânica, que é muito literada. Tem muito... o pessoal consome bastante aqui livros e tudo mais. Mas ela ajudou a trazer uma leva nova de leitores pro mercado britânico. Não só de crianças, mas também de adultos, né? Então, isso é um dos pontos principais do legado do Harry Potter aqui na Inglaterra, que eles estão discutindo. A BBC fez uma lista aqui. E só pra passar rapidinho pelos pontos que a BBC considera mais importantes de impacto na sociedade britânica, por causa do Harry Potter, é que ele estimulou as pessoas em geral, adultos e crianças, a retomarem o hábito da leitura. Que ele incentivou outros escritores, né? Que também, ao redor do mundo, a saga Twilight, o Hunger Games, também talvez não existissem se não tivesse tido Harry Potter, segundo a BBC. E também esse dinheiro que vocês falaram, né? Gerou a maior franquia de filmes da história do cinema. Os oito longas-metragens têm uma receita de 7,7 bilhões de dólares. E a gente tá falando só do filme, não tá entrando na conta todos os licenciamentos, não tão entrando nos licenciamentos, nem a receita dos livros também, Paulo. Fizeram um cálculo por cima de quanto valeria a marca Harry Potter, e é 86 bilhões de dólares aproximadamente a marca Harry Potter. E você que falou que ela que tava vivendo dos benefícios e tal, teria uma grana pra contribuir agora na... E o mais louco, as editoras não queriam apoiar nunca esse livro. Parece que ela levou em 10 editoras e ninguém comprava a história. Esse cara comprou e fez essa edição super pequena. Depois foi explodir mesmo quando a Scholastic, que é uma editora americana, comprou. E aí, meu filho, começou a pingar muito dinheiro nessa conta, viu, Edgar? E o Arcon perguntou se eu tenho uma dessas cópias originais. Eu até fui na caça aqui, viu, Arcon? Mas é difícil. Como a Paulinha falou, rende muita grana que tem, até 150 mil reais se paga no mercado por uma cópia dessa original. E olha uma história engraçada. O crítico literário do jornal Telegraph, do Daily Telegraph, que é um dos principais jornais aqui do Reino Unido, ele recebeu uma dessas cópias na época e guardou lá na redação. Quando o livro estourou, ele esqueceu que tinha essa cópia da primeira leva e algum esperto foi lá na biblioteca dele, pegou o livro, sumiu da redação do Telegraph. E até hoje eles falam, estão correndo atrás porque, na prática, eles foram roubados, né, em 150 mil reais. Pegou bilhetos premiados. Agora, olha essa diferença, né, 500 no primeiro lançamento, na primeira edição. O último livro, no primeiro dia, só na Inglaterra e nos Estados Unidos, vendeu 11 milhões de cópias. Nossa, o último livro. Que salto, hein? Você sabe que a parte, só mais um detalhe aqui, uma curiosidade, quando saiu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que foi em 99, né, aqui o governo pressionou e a editora fechou aqui com as livrarias e tudo mais, que o lançamento tinha que ser às 3h45 da tarde, porque eles não queriam que as crianças faltassem à escola, né, faltassem às aulas para comprar o livro. Então isso dá uma dimensão de como era loucura por aqui, o governo teve que pressionar para marcar o horário de lançamento do livro.